Olá, eu sou a Renata do Museu de Arte Contemporânea da URB. Nos vídeos anteriores, nós vimos vários artistas que fizeram naturezas mortas. Além desses artistas, temos vários outros. José Antônio da Silva, Maria Leontina, Francisca Carolina Duval, Mário Zanini, entre tantos que vocês podem vir a descobrir. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa história da natureza morta e conhecer outros artistas que trabalharam com alimentos de diferentes maneiras, existem dois livros que vocês podem consultar. Para Comer com os Olhos, de minha autoria, e Mesa de Artista, de Kátia Canton. Esses livros estão disponíveis na Biblioteca do Mark. E também, vocês podem procurar nas bibliotecas de suas escolas e em suas cidades. Eu queria agora agradecer todos os desenhos que foram enviados para o Mark e foram postados no Instagram. Vejam só a variedade de desenhos que vieram para as nossas mídias sociais. São muitos! E um mais incrível que o outro. Fiquei muito contente com o retorno de vocês. E agora, estou preparando outro assunto para nós trabalharmos em próximos vídeos. Até o próximo encontro!